E vamos de mais notícias no mercado de transferência. Um dos destaques do Palmeiras na temporada, o atacante Roger Guedes está na mira dos rivais Milan Internacional. Em entrevista ao jornal italiano Calcio Mercato, o empresário do atleta, Cesar Bottega, confirmou o interesse e ainda estipulou um preço para que o Verdão liberasse o atleta de 20 anos. 15 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais. O Palmeiras ainda não definiu um preço para uma eventual venda do jogador para a Europa. Roger Guedes chegou ao Palmeiras em abril após se destacar pelo Criciúma na disputa do campeonato catarinense. Na ocasião, o Verdão cedeu quatro atletas por empréstimo ao Tigre e ainda desembolsou 2,5 milhões de reais por 25% do jogador. Posteriormente, o Alphi Verde comprou mais 25% por 5 milhões, valor estipulado em contrato. Desta forma, se o Palmeiras vendesse Roger por 55 milhões de reais, ficaria com metade do valor, 22,5 milhões, por ter só 50% dos direitos do atleta. Apesar de admitir uma possível negociação, Bottega afirmou que o Camisa 23 está focado em conquistar o título do campeonato brasileiro com o Verdão. Lucas Prato está com moral com compatriota, o argentino Jorge Sampaoli, treinador do Sevilha, que é um admirador do futebol do atacante e sonha com o jogador como reforço para a próxima janela de transferências. A informação é do diário espanhol AAS. Forte, rápido e exímio finalizador, Prato tem as características que Sampaoli sonha para a equipe. Outro fator de agrado seria a altura do centro-ordante. Com 1,88 de altura, o jogador chegaria para melhorar a bola aérea do time espanhol e ocupar a lacuna deixada pelo francês ganheiro, negociado com o Atlético de Madrid. A negociação seria facilitada pelo fato de o atleta ter o passaporte italiano e não ocupar vaga de estrangeiro no elenco. Aos 28 anos, o urso vive o melhor momento da carreira. Apesar de não ser titular no Atlético Mineiro, nos dois últimos jogos por clube e seleção, Prato deixou a sua marca. Pela Argentina, fez um gol na vitória por 3 a 0 sobre a Colômbia, enquanto com a camisa do Galo, marcou o tempo de empate contra o Palmeiras, em 1 a 1. Em grande momento na temporada, de Arrascaeta, que é um dos atletas da seleção uruguaia que faz uma boa participação nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, e estar na segunda colocação, despistou sobre o interesse que o Borse Dortmund pelo seu futebol. Surgiu nos últimos dias a informação de um acordo, mas o jogador não falou nada a respeito. A informação foi confirmada há alguns dias pelo empresário do jogador, André Cori. Arrascaeta tem contrato até o fim de 2019, e o Cruzeiro, como normalmente acontece, não comentou sobre o assunto. Arrascaeta vive um de seus melhores momentos no Cruzeiro. Ele chega ao fim da temporada, sendo um dos jogadores mais importantes do esquema de Mano Menezes, embora tenha ficado na reserva em alguns jogos por questões táticas. O Uruguai marcou 12 gols na temporada e já deu 17 assistências para os companheiros. Valores de uma possível negociação não foram revelados. Se no primeiro semestre eles levaram o São Paulo a uma semifinal de Libertadores, agora Ganso e Jonathan Caleri podem reivitar a parceria, mas em solo europeu. A notícia é do diário argentino OLE, que publicou uma nota confirmando o interesse do Sevilla no atacante argentino, artilheiro da última Copa Libertadores com 9 gols. A chegada de Caleri seria um pedido do comandante da equipe, Jorge Sampaoli, que quer contar com o jogador já em janeiro. O destino de Caleri, que em um primeiro momento seria a Inter de Milão, acabou indo para o West Ham, da Inglaterra. No entanto, acabou sendo frustrante para Caleri, que desde o início da atual temporada para cá, atuou em apenas 9 partidas. Ele também não marcou nenhum gol nos 129 minutos que teve em campo. O Sevilla até chegou a entrar na briga na época, mas o negócio acabou não indo adiante. Caso os negócios se concretizem, o Sevilla, que já é o clube europeu com mais argentinos, ganhará mais um, indo a 7 hermanos do elenco. Tradicional clássico entre Milã e Internacional, que acontece no próximo domingo, 20 de novembro. Já teve seu apito inicial dado. O jornal italiano Gazeta Dello Sport publicou a notícia de que o Milã estaria interessado na contratação do meia atacante Estevan Giovertic, da Internacional, para a próxima janela de transferências que abre em janeiro. O reforço seria um pedido do técnico da equipe, Vicenzo Montella, que já trabalhou com o Montenegrino nos tempos de Fiorentina. Aos 27 anos, o jogador teve seu contrato de empréstimo com o Nerazzurri prorrogado por mais um ano, junto ao Manchester City, clube inglês que detém os direitos econômicos do atleta, que não vem rendendo esperado no Giuseppe Meazza. Na atual temporada, Giovertic entrou em campo em apenas 4 oportunidades, todas vindo do banco de reservas, e ainda não marcou. Mesmo com a chegada de Stefano Pioli, que substituiu Frank de Buer no comando da equipe e faz sua estreia diante do Milã, as chances do meia atacante na equipe titular ainda são poucas. Por outro lado, apesar de estar em baixa, Giovertic ainda vem despertando o interesse de outros clubes, como Panathinaikos, Grécia, Fiorentina, seu ex-clube, e também do futebol chinês. Agora o Milã chega como forte concorrente para levar o jogador, que trabalhou por 3 temporadas ao lado do atual comandante da equipe, Vicenzo Montella. De saída do Los Angeles Galax, Steven Gerrard, ainda não definiu o futuro no mundo do futebol. No entanto, de acordo com o diário britânico The Independence, o craque teve a chance de se aventurar no mercado italiano. Na publicação, a Inter de Milão teria procurado o meio campo para um contrato de 6 meses, até o fim da temporada 2016-17. Quando anunciou que não renovaria com o time norte-americano, a lenda do Liverpool ressaltou que ainda não iria estudar propostas de outros clubes, já que o objetivo inicial era descansar e aproveitar o momento com a família. O interesse Nerazzurri aconteceu em outubro, quando Frank de Bueira ainda era o treinador da equipe. Com a saída do holandês, as conversas ainda não foram retomadas, apesar do interesse ter vindo da própria diretoria. No futebol dos Estados Unidos, foram duas temporadas, com 39 jogos, 5 gols e nenhum título. Desempenho bem abaixo dos tempos de Liverpool, com 16 temporadas e um título da Champions League. Aos 36 anos, não está descartado um retorno aos Reds. O Real Madrid já tem um alvo para o meio campo para a próxima temporada. Segundo o jornal inglês Tessun, que publicou a informação, o clube espanhol estaria de olho em Iron Rance. O volante galês que defende o Arsenal pode desembarcar no Santiago Bernabéu por uma quantia que deve chegar aos 28 milhões de euros, cerca de 97 milhões de reais. Destaque na última Eurocopa com a seleção de país de Gales, onde teve como companheiro Gareth Bale, Rance é um pedido do técnico Zidane, que aprecia a versatilidade do jogador, que pôde atuar em vários setores do meio campo. Aos 25 anos, o jogador teve um início de temporada complicado, se machucando logo na primeira rodada do campeonato inglês contra o Liverpool. Já de volta aos gramados, ele tem 4 partidas disputadas pelo Arsenal, sem gols marcados. Se gostou escreva-se, e deixe seu comentário. Games Luz, futebol minha paixão.